E aí Aí nós vamos estar passando aqui pra vocês Pra estar cooperando aí com o treinamento Com vocês Um raspa partindo da meia guarda Beleza? Estou aqui com o Léo O Léo tá aqui fazendo pressão, certo? O que eu vou fazer? Eu vou passar esse braço pro lado de cá Aqui, ó Vou dar uma supinada nele Na hora que eu supinei ele Eu vou esgrimar meu braço Esgrimei, certo? Eu ganhei a esgrima Eu vou entrar essa pegando a perna O movimento que eu vou fazer com meus braços É tipo malhando o bíceps Os dois braços pra cima Jogando ele e vou entrar Ó lá, o cambramento Joguei Entrei Ó Agarrei as duas pernas dele Certo? Aí eu vou sair aqui, ó Saí aqui Travei lá Estabilizei os 100kg Mais uma vez Ó lá Estamos aqui Sempre eu preciso esgrimar Tá? Ele com a esgrima Ele que tá na vantagem aqui De me atacar Então o que eu vou fazer? Eu vou passar pra cá Vou dar uma supinada nele E esgrimar o meu braço Certo? Esgrimei, ó lá Pega a perna Ó As dois braços por dentro Eu vou jogar ele entrando, ó Joguei entrando, ó Passei aqui, ó Vou jogar ele Pra cá Certo? Aqui, pra quem é mais graduado, ó A meia guarda fechada Eu posso o que? Vim pra cá Descer ou soltar o peso, ó Peguei ele no leg loco, tá? Movimento de adução no joelho dele Finaliza ele no leg loco Pra quem é acima da roxa, pode Se você não é lá, segurou Passou a guarda Estabilizou Imobilização lateral Beleza? Um abração Tchau